A UFMS está com inscrições abertas para quem já tem diploma em curso superior, também para quem é refugiado e para quem quer transferir de faculdade. Transferências são estudantes de outras instituições, quer sejam públicas ou privadas, que desejam estudar na UFMS. Então esses estudantes têm que ter no mínimo quatro disciplinas com aprovação na sua instituição de origem. Já os refugiados é para aquelas pessoas que estão em condição de refugiados. Então eles, além disso, precisam ter feito o Enem. No total são 406 vagas em 21 cursos. Por exemplo, na capital, há vagas para artes visuais e ciências sociais. Em Três Lagoas, para enfermagem. Em Nova Andradina, há vaga para ciências contábeis e engenharia de produção. E em Chapadão do Sul, há vagas para engenharia florestal. Além dos 21 cursos, a UFMS também está oferecendo oportunidade para quem mora em assentamentos. São oito vagas na área de ciências humanas no curso Educação do Campo. Ela é voltada para a formação de professores que já estão atuando nos assentamentos e também de jovem dos assentamentos que desejam ser professores. As inscrições vão até 6 de janeiro e devem ser feitas pela internet no site da UFMS. É preciso atenção às regras do edital e à documentação, porque os inscritos vão passar por uma seleção. O resultado sai em janeiro. O resultado final sai no dia 30 de janeiro. Esse mesmo dia eles são convocados para matrícula, que vai ocorrer no início de fevereiro, entre 3 a 5 de fevereiro. E no dia 17 começam as aulas.